Oi Lili Mon, esta é a minha entrada para o seu concurso Olimpíadas 2016, no Rio. No Rio! A figura a seguir é a qual eu me inspirei, as cores que eu me inspirei para fazer a maquiagem que eu vou fazer a seguir. Eu sei que a sua especialidade, o seu gosto, o seu tipo preferido de maquiagem é a maquiagem artística. Mas não é bem a minha área, então eu vou fazer uma maquiagem usável para a noite, de festa, usando as cores do logotipo das Olimpíadas 2016. Já preparei a minha pele, coloquei esta base aqui, antes, claro, o corretivo chinês, a paleta de 15 cores. Usei esta cor para a cicatriz que eu tenho na peça, esta para as marcas de espinha e esta para as folheiras. Depois, sim, a base da Margaret Astor Color Control Adaptable, All Skin Tights. Aí, coloquei o meu pó facial da Lancome, Ivory, número 10. E também já coloquei o meu Urban Decay Primer Potion, neutro. Preparei as minhas sobrancelhas com o meu lapisinho que está no fim da Prestige, em Earth Brow. Depois, modelei elas com o gel para as sobrancelhas da Garden Botanica. Vou ficar com o meu pó facial da Constance Carroll, em Bronze Glow, à mão, para qualquer eventualidade. Vou começar usando este 2 em 1 da Xingqiu, que é chinês. Crystal Bright Lipstick Eye Shadow Pencil. Pode usar tanto nos lábios quanto em toda a extensão das minhas pálpebras. Vou usar um pouquinho também, ó, embaixo dos vacílios. Bom, está tudo bem misturadinho, espalhadinho. Eu vou pegar um pouco de pó facial, vou criar uma barreira, para não manchar a pele que eu já fiz. E começar a aplicar as cores de sombras. Eu vou estar usando a 120 Palette, a paleta chinesa 120. Eu vou estar usando este pincelzinho, neste azul aqui, e vou fazer um Cut Crease. Como é que se fala em seu português, hein, Lili? Cortar o côncavo, definir o côncavo, com este azul. Está feita, então, a minha Crease. Acabei de cortar a Crease. E agora vocês devem estar olhando e pensando, mas o que é isso que ela fez bom? Agora eu vou colocar outras cores, vai ficar legal, vai ficar bacana. A próxima cor que eu vou usar, com este pincel da Laura Geller, esse lado, tem dois lados, vou usar esse lado. E esse laranja bem clarinho, porque aquele amarelo que tem lá é um amarelo quase alaranjado, né, amarelo quente, gema. Então, eu achei que esta cor aqui, que é da última fileira, desse set de cores da 120A, terceira cor, jamais haver. Essa é a primeira cor que eu vou estar colocando. Próxima cor, esse verde aqui, é a terceira fileira, um, dois, três, quatro, cinco, o quinto verde, com o outro lado do pincel. E olha, eu já ouvi falar que esse verde brilha na luz negra, assim como alguns rosas da 120. Próxima cor, esse verde aqui, ó. Vou usar esse pincelzinho aqui da Elf. Bom, como vocês podem ver, cai bastante sombra, por isso que é importante fazer barreiras de pó. Eu botei, assim, de propósito, pra ficar bem dramático. E aqui embaixo, aqui, como vocês puderam ver, também eu botei amarelo. Eu vou usar esse verde, que eu usei antes aqui. Vou usar esse pincel mesmo, que é o que eu usei. E levemente eu vou botar aqui também no meio, ó. Vou só dar umas batidinhas. Agora eu vou pegar esse pincel aqui da Estela Odair, Blending Brush, ou seja, pincel pra esfumaçar. Vou passar levemente só pra tirar essas marcas bem delimitadas de cores. Agora que eu fiz o traço que eu queria, eu vou botar o delineador líquido por cima. Bom, tá feito o meu traço de delineador bem grossão, de propósito, porque eu gosto de fazer uma marca de delineador mais forte, quando eu faço esse tipo de maquiagem, assim, com várias cores, bem pesada, né? Agora eu vou botar o preto dentro do olho. Rímel preferido, não é segredo pra ninguém, é o uplifting da Avon. Ó, na verdade, pra conseguir esse efeito bem dramático dos meus cílios, eu passei várias camadas, passei umas 4 ou 5. Vou passar um pouquinho nos cílios inferiores. Só um toquezinho. E aí, por cima dos cílios inferiores, eu vou passar um pouquinho desse rímel azul escuro. O nome da cor é Nave. É da Number 7. Agora, o toque final nos meus olhos é um pouquinho desse delineador, um glitter dourado, representando o ouro, que é o que os nossos atletas têm que trazer pro nosso país. Ó, olha. Também tô colocando aqui embaixo. Invariavelmente, isso aqui acaba pegando um pouco nos cílios, que não é mau, fica legal, fica um toque de ouro. Nos olhos, nos cílios. Bom, agora que os meus olhos estão prontos, vamos para o blush. Eu vou estar utilizando dois blushes da Tracta. Primeiro esse, o Matei, com esse pincel pra contornar. Bom, depois de fazer esse contorno bem forte, bem marcado, eu vou passar por cima, esse outro blush da Tracta. É o Felice. Por cima eu vou passar esse iluminador, que é o Warm Bronze Bronzer, da Sobarré Beauty, com esse pincelzinho kabuki. Assim na testa também, me iluminei todinho, meu rosto. Tá bem forte de propósito. Agora, para os lábios, eu vou cobrir os meus lábios com esse pó compacto da Avon, só para segurar o batom. É sempre fácil isso. Aí eu vou usar esse Jumbo Lip Pencil in Frosted Beige, da NYX. Por cima eu vou colocar esse batom da Avon, é o Ultra Color Rich, na cor Plump. Tirar um pouco o excesso. E dar um toque aqui com esse azul clarinho cintilante, da NYX. O nome da cor é 307A. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço com o fim da maquiagem, que é retocar as sobrancelhas. Porque, na hora que a gente está passando sombra, olha o estado que elas ficam. E aí, tá pronto o meu look. Espero que você tenha gostado, Lilimon. Não é uma maquiagem artística, mas vamos combinar que ficou uma maquiagem bem pesada, bem dramática. Maquiagem para sair para a balada. Muito obrigada por você estar promovendo esse concurso. Um beijo grande. Te deixo com as minhas fotos. Eu nasci aqui, me criei aqui. De lá nada sei, eu só sei de mim. Eu nasci aqui, me criei aqui. De lá nada sei, eu só sei de mim. E quando vou pra lá, eu vejo coisas aqui. Quando volto pra cá, eu vejo coisas de lá. E quando vou pra lá, eu vejo coisas aqui. E quando volto pra cá, eu vejo coisas de lá. Quero saber o que se passa aqui Quero saber o que se passa por lá Quero saber o que se passa em todo lugar Eu tenho estado aqui, fazendo coisas aqui Então farei sempre lá, assim em todo lugar Eu tenho estado aqui, fazendo coisas aqui Então farei sempre lá, assim em todo lugar Eu nasci aqui, me criei aqui De lá nada Antatei, eu nasci do fim Eu nasci aqui, me criei aqui, de lá nada sei, eu não sei de mim E quando vou pra lá, me sinto longe daqui, e quando volto pra cá, me sinto perto de lá